Seja bem-vindo a Nidrol Química. A Nidrol vem atuando há mais de 30 anos no mercado de produtos químicos, fabricando uma linha completa de matérias-primas especiais com grau máximo de pureza, reagentes químicos e solventes para laboratórios destilados e bidestilados, corantes indicadores para titulometria, soluções tituladas e soluções especiais graus, ACS, UV e ISO, fabricadas de acordo com a sua especificação. Tudo isso dentro de um pátio industrial próprio, com modernas instalações, garantindo o máximo de qualidade dos seus produtos. Possuímos uma linha completa de soluções tituláveis e padrões controlados, através de um rigoroso sistema de qualidade, validado por nosso laboratório instrumental, com equipamentos de última geração com cromatógrafos, espectrofotômetros, ICT e certificados rastreados RBC e Metro, disponibilizados para a consulta de nossos clientes. Certificada ISO 9001 e 14001, a Anidrol vem crescendo no mercado, consolidando parcerias de grande peso, inclusive de multinacionais, atendendo no segmento de cosméticos automotivos, alimentício, industrial de análise de solo, entre outros. A Anidrol Química, o melhor da química para você. Atualizamos nossa linha de produtos, tornando-a ainda mais completa, desenvolvendo os melhores produtos químicos para a sua empresa. Acesse www.anidrol.com.br e obtenha mais informações.